Capítulo 11 A cabeça de João Ressoaram os címbalos e brotaram gritos na multidão, porém, o tetrarca dominou todo o estrépido com sua voz. Eia, eia! Teu será Cafarnaum! E a várzea do Tiberiades! A metade do meu reino! Então se arrojou ela ao chão, e subitamente, balancearam seus calcanhares no ar e adiantou vários metros sobre as mãos, como um grande escaravelho. Logo saltou sobre seus pés e olhou, agora, com fixidez, para Herodes. Tinha pintados de carminhos lábios e negras as sobrancelhas, e seus olhos cintilavam com fogor perigoso, brotando em sua fronte gotinhas cintilantes. De canto a canto contemplaram-se Herodes e Salomé, até que desde a galeria, estalou seus dedos Herodíades. Sorriu, então, Salomé, mostrando seus brancos e firmes dentes e sussurrou com uma poderosa e tímida donzela. Quero, em uma bandeja, a cabeça, havia esquecido o nome. Mas, voltando a sorrir, disse com clareza, a cabeça de João. Achava-se um tanto enojada com o amado e o fez decapitar, mas quando contemplou a desejada cabeça sobre a bandeja, chorou e enlouqueceu e pereceu de delírio erótico. Horripilante batalha intima na psique de Salomé, o eu do despeito arrastando, em sua decadência abominável, os demais eus. Triunfo asqueroso do diabo homicida, espanto, horror. Herodes temeu a multidão, porque considerava João como profeta. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, fala-se de João, o batista, como um verdadeiro gina, um homem celeste, um semideus, superior aos profetas, pois que Jesus mesmo diz dele. Certamente vos digo que ele é muito mais que um profeta, pois dele é de quem está escrito, eis que eu envio meu anjo ante tua face, para que vá diante de ti, aparelhando-te e limpando-te o caminho. Entre os homens nascidos de mulher, não se levantou outro maior que ele, ainda que ele é menor que o menor seja no reino dos céus, e se o quereis, pois, receber, sabei que ele é aquele Elias que se nos disse, há de vir. Quem tenha ouvidos para ouvir que ouça. Estas palavras do grande Kabir Jesus em lá são os dois grandes personagens hebreus em um só. João, o batista, decapitado pela luxuriosa Salomé, foi, em verdade, a vivíssima reencarnação de Elias, o profeta de Altíssimo. Por aquela época, os nazarenos eram conhecidos como batistas, sabianos e cristãos de São João, o erro de tais pessoas consistia na absurda crença de que o Kabir Jesus não era o filho de Deus, se não, simplesmente, um profeta que quis seguir a João. Orígenes observa que existem alguns que dizem de João, o batista, que ele era o ungido, Cristos. Quando as concepções dos gnósticos, que viam em Jesus o logos e o ungido, começaram a ganhar terreno, os primitivos cristãos se separaram dos nazarenos, os quais acusavam, injustamente, o hierofante Jesus de perverter as doutrinas de João e de mudar, por outro, o batismo no Jordão. Salomé, desnuda, hebrea de vinho e de paixão, com a cabeça inocente de João, o batista, entre seus eróticos braços, dançando diante do rei Herodes, fez estremecer as terras do Tiberíades, de Jerusalém, da Galiléia e de Cafranaum. Entretanto, não devemos escandalizar-nos tanto, Salomé já as muito oculta no fundo íntimo de muitas mulheres, tu o sabes, e que nenhum varão se presuma de perfeito, porque em cada um se oculta um Herodes. Matar é, evidentemente, o ato mais destrutivo e de maior corrupção que se conhece no planeta Terra. Escrito está no livro de todos os mistérios que não só se mata com punhais, armas de fogo, forca ou veneno, são muitos os que matam com um olhar de desprezo, com um sorriso irônico ou com uma gargalhada, com uma carta ou com a ingratidão e a calúnia. Em verdade vos digo que o mundo está cheio de uxoricidas, matricidas, paricidas, fraticidas, etc. É necessário amar muito e copular sabiamente, com a adorada se é que em verdade queremos reduzir a poeira cósmica o diabo homicida, mediante a lança onipotente de Eros.